Quando a Carol Ribeiro entrou na passarela, eu fiquei chocada, falei, o Dudu e a Rita fizeram esse vestido para ela. Aí eu perguntei para o Dudu, ele falou, olha, a gente não fez para ela, mas quando a gente fez o vestido a gente pensou nela, para ela usar e ela aceitou e ela desfilou. Não dá para a gente usar o cesto na cabeça. Mas aquele vestidinho super dá para usar, ele é colorido, ele é leve, ele tem uma elegância sutil. Eu achei que esse desfile da Neon veio de uma maneira tão sutil, serena, assim, tem uma elegância tão... Então é óbvio que me chamou a atenção esse vestido da Neon, todo colorido e eu queria usar. Eu sou baixinha, a Carol Ribeiro é alta, é um vestido curtinho e eu acho que ele dá tanto para as meninas mais baixinhas como para as mais altas, porque ele é um vestido que alonga e aqui deixa a pele em cima também. Será que para pessoas altas vale, para as menorzinhas... Olha, para pessoas altas vale tudo, a louca. Vale um super bracelete, um colarzão... Esse vestidinho que eu escolhi da Carol eu usaria com super salto, uma sandália bem alta. Com uma rasteirinha só para as altas ou para as menorzinhas também vale? Olha, eu uso rasteirinha também. Eu uso sim, eu assumo o meu tamanhinho, eu uso rasteirinha, eu acho confortável. Eu agora estou com um eco-boot porque eu estava apresentando ao vivo, mas eu estou saindo daqui, eu vou me trocar e eu trouxe uma sapatilha. Eu uso muito sapatilha, na verdade. Eu gosto de paetê, eu gosto muito dessa regata do Hercovitch, é peça de desfile da Fashion Hill, que ele fez essa linha jeans, né, para a Fashion Hill. E calça skinny, eu uso bastante porque me alonga a calça skinny. Se eu te perguntar, paetê, você acha que vale de dia, vale de noite, como a gente transforma essa peça? Olha, vale paetê de dia, eu não uso, mas eu já vi gente usando, muitas pessoas, não só para gravações ou para fotos, usando mesmo com jeans, indo trabalhar de paetê e jeans. Eu acho lindo, mas eu uso mais para gravação, paetê. Olha, esse look que eu tô, quebra o paetê, esse jeans, essa regata do Ale Hercovitch. Então eu acho que daria para usar de dia sim. Uma regata por baixo, uma calça jeans, eu acho que daí daria para usar o paetê.